Oi pessoal, tudo bem? Hoje voltei para responder mais umas perguntas que eu recebi no Facebook sobre infertilidade, sobre como que eu lidei, como que foi passar esses sete anos e como que foi a minha experiência e o que que eu fiz para me sentir melhor ou bem, o que que eu fiz para lidar com os meus sentimentos não tão legais. Quero sempre agradecer muito por vocês me mandarem suas histórias, toca muito meu coração e esse vídeo não é para ser uma coisa triste, esse vídeo é para ser uma coisa assim de apoio, tipo para um apoio a outra, eu adoro quando vocês interagem nos comentários, assim, eu acho muito importante a gente ter essa comunidade, mas assim, de não só eu responder as coisas para vocês, mas vocês interagirem uma entre as outras e os homens também, porque eu sei que os papais também sofrem com isso. Então é isso aí, mas sejam bem-vindos ao meu mundo de sentimentos. Então vamos lá, a primeira pergunta é da Ellen Barco e ela fez uma pergunta maravilhosa, ela falou assim, como tirar o foco de tentar engravidar quando não se consegue? Eu achei essa pergunta incrível porque esse era um trabalho que eu fazia comigo diariamente. Tenho muita sorte, eu sou muito abençoada mesmo por ter uma mãe muito amiga e eu conversava bastante com ela sobre essas coisas e às vezes ela falava assim para mim, ela falava, Flávia, você tem que viver sua vida, você tem que aproveitar o momento que você tem agora, então se a gravidez não está acontecendo, vai fazer uma coisa que você gosta, vai fazer uma coisa que te dá prazer, que às vezes você não conseguiria fazer com uma criança pequena, por exemplo. Eu pensava, é verdade, é verdade. Então assim, eu gosto muito de água, eu gosto muito de parques, essas coisas, então no verão eu pedia, falava, vamos Ricardo, vamos sair, vamos fazer, vamos acontecer. Eu lembro que no ano passado, ano 30 antes dos 30, eu pensava assim, uau, eu nunca poderia, nunca não, né, mas seria muito mais difícil fazer essas aventuras com uma criança, então eu sempre pensava assim, coisas que me davam prazer pra eu poder fazer. Outra coisa que eu pensava também era assim, eu não posso fazer com que minha vida agire em torno disso, porque senão eu não vou viver, senão minha vida acabou, porque e se eu não puder ser mãe? E se esse não for o plano de Deus? E se isso não for pra mim? Eu não sei, eu acreditava que sim, eu tinha fé, mas parte de mim tinha uma mini possibilidade assim, e se isso não for pra mim? Eu vou ser uma mulher amarga e triste pro resto da vida, sabe? E isso era uma coisa que eu conversava muito com o Ricardo, tipo, amor, a gente tem que aprender a viver só nos dois, se vier um filho, é lucro, tipo, é uma bênção, uma coisa assim, uau, vai ser uma surpresa maravilhosa, mas a gente não pode só focar nesse assunto, senão a gente vai definhando e a vida não vai ter mais sentido. Então eu tentava pensar no futuro, as coisas que eu queria pra mim, as coisas que eu queria profissionalmente, ou eu me apegava muito mesmo à minha família, assim, tentar ficar mais próximo deles, ou sair com os meus amigos. Então pra mim, assim, pra eu tirar mesmo o foco da gravidez, era fazer mesmo as coisas que me davam prazer. Tinha vez que era impossível, tinha vez que eu não conseguia parar de pensar no assunto, mas eu pensava que eu tinha minha vida, eu tinha que cuidar de mim também, acho que a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, né? Então se eu tivesse, eu pensava, se eu tivesse feliz, as chances de eu engravidar seriam maiores também, se eu tivesse com um corpo saudável, as chances de eu engravidar seriam muito maiores também, então eu tentava cuidar de mim, tentava ajudar o Ricardo, e também tentar fazer atividades que não tem nada a ver com criança, então era assim que eu fazia. A Marta Rocha Dias fez uma pergunta que muitas pessoas também me fizeram, que era assim, como foi lidar com a dó ou a pena que as pessoas sentem de quem não consegue engravidar? É engraçado porque quando eu fiz o vídeo de 5 coisas que vocês não sabem sobre mim, eu falei um pouquinho sobre isso, eu falava assim, gente, eu tô contando isso pra vocês, não é pra vocês terem pena ou dó de mim, porque eu tava preocupada com isso também, aí eu falei assim, eu só quero que vocês orem por mim e me ajudem a orar pra eu conseguir a minha bênção. Então eu também tinha essa preocupação, assim, de dó, porque eu não queria que as pessoas tivessem dó de mim, ai, coitadinha, não sei o quê. Mas pensando por outro lado, né, e eu pensava assim também, assim, se alguém tem dó ou pena é porque a pessoa se importa com você, né, a pessoa tá tipo, puxa, ai, que droga, que coisa. Então é complicado, às vezes a gente quer dar uma de forte, né, tipo, ai, eu não quero que ninguém tenha dó de mim, tenha pena. Mas se a gente pensar bem lá no fundo, é um sentimento ruim, mas não é. O fato da pessoa ter dó é porque ela se importa com você, então acho que não é tão ruim assim. Mas se você sentir isso, que a pessoa tá com dó de você e você não tá muito legal, só fala assim, não, não se sinta mal, eu tô bem, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô bem, eu tô forte, tô feliz, só ore por mim, tenha pensamentos positivos que a gente chega lá. Então acho que é como a gente se porta também, porque às vezes a gente se coloca numa situação, a gente age de certa forma, que às vezes é digno de pena, se a gente fica muito deprê, muito arrasado, as pessoas têm dó mesmo. Então acho que tudo depende da forma que a gente se coloca com relação ao mundo e às pessoas. Então assiste o meu vídeo lá, 5 coisas que vocês não sabem sobre mim, que eu falei assim, não tenham pena de mim, só ore, pensamento positivo e vamos, bola pra frente. A Aline Gandeline Denis Fernandes perguntou, Flá, seu marido sempre quis ter um filho como você ou ele não ligava muito? Beijos, te adoro. Ele não ligava muito, no começo assim, ele não, eu casei e já queria ter filho, né? No primeiro ano, não, ter filho, não sei quem, ele, você tá louca? Tipo, a gente acabou de casar, então ele nunca, ele nunca foi louco por criança, assim, acho que ele começou a ficar mais depois de uns anos, acho que uns 2, 3 anos que a gente tentou, aí acho que por a gente não conseguir, ele ficou preocupado mesmo, assim, acho que ele nunca passou pela cabeça dele a gente não poder ter filho. Então ele tava sossegado, ele não tinha pressa não, ele nunca foi louco por criança. Só que depois de um tempo convivendo comigo, né? Eu, blá, 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 baby, baby, baby. Aí agora ele quer muito. A Geisa Iwamoto perguntou, falou assim, Se Deus tocar em seu coração, poderia nos falar de como foi sua parte emocional nesse período e como foram as palavras de Deus em encorajamento da família e amigos com um pouco mais de detalhes? Mas sem invadir a privacidade, lógico, fale o que os parentes e amigos permitirem. E como foi lidar com as pessoas negativas que te colocavam pra baixo? Obrigada, Geisa, pela sua pergunta. Eu vou começar, eu vou responder de trás pra frente. Graças a Deus, eu nunca tive ninguém, assim, que me colocou pra baixo propositalmente, assim. Como eu comentei no vídeo lá, o que não dizer pro casal infértil, sempre quando alguém falava alguma coisa, eu não sentia que era de uma forma negativa, assim, que a pessoa queria me machucar. Eu sentia que a pessoa queria me ajudar. Às vezes machucava, mas eu sabia que não tinha intenção. Eu nunca tive pessoas negativas em volta de mim, porque eu sou muito boa de bloquear, assim, até na minha cabeça, esse tipo de pessoa. Então, quando eu vejo que a pessoa não me faz muito bem, eu me afasto muito rápido. Eu sou ninja pra essas coisas. Então, graças a Deus, isso aí não teve. Agora, com relação à minha experiência espiritual, com relação a Deus, e o suporte mesmo de amigos e família, foi um processo muito maravilhoso. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, inclusive, já escreveram nos meus comentários de uma forma super educada, e eu respeito demais vocês, e, gente, eu entendo, eu entendo, eu entendo, de coração eu entendo. Só que eu acredito em Deus, e isso, pra mim, é o que me segurou durante esses sete anos. Foi a minha fé mesmo. Foi a saber de que Deus estava do meu lado, e saber que Deus sempre teve um plano pra mim e pro meu futuro, porque foi isso que eu ouvi a minha vida inteira. Então, quando a gente tem fé, acho que realmente as coisas mudam. Você vê uma luz no fim do túnel, você sabe, assim, que, ai, Deus tá olhando por mim. Por mais que eu esteja passando por essa prova, Deus tá junto comigo, eu tô passando junto com Deus. Então, as coisas ficavam mais calmas. Não quer dizer que eu não me desesperava, que eu não chorava, que eu não ficava arrasada. Eu tinha meus momentos. Mas a minha fé não deixava eu cair por completo. E, graças a Deus, também, toda a minha família tem a mesma fé. A família é da parte do meu pai, a família é da parte da minha mãe. Então, toda vez que a gente conversava, do meu padrasto também, então, toda vez que a gente conversava, eu pedia pra eles orarem por mim, e tudo, sempre falava, a gente sempre tá orando por vocês. Então, eu sentia, ai, tô emocionada. Eu sentia aquele conforto, uma coisa tão gostosa de saber que meus parentes estavam orando por mim, saber que eles estavam pensando e querem, eles sabiam da importância daquilo pra mim, e eles sempre oravam. E todos falavam pra mim assim, eles falavam, eu sei que você vai ter. Espera, espera, eu sei que você vai ter. E era uma coisa tão gostosa, assim, tão firme. Então, a fé deles me ajudava também, sabe? O fato deles falarem assim, eu sei que você vai ter seu filho, é porque eles também tinham fé. Porque ninguém sabia, ninguém sabia como, quando, onde. E nem eu sabia. Até pelas palavras, tudo que eu ouvia de Deus, assim, eu falava, fica em paz, que Deus vai fazer do jeito dele, na hora certa. Não faz nada, fica em paz. Então, eu ficava em paz. Então, toda vez que eu ouvia a palavra de Deus, eu voltava assim, ai, tipo, ok, ok, agora eu tô pronta pra semana, sabe? Ah, esse comentário da Andréa Lourenço é ótimo. Ela falou assim, Flá, no ABC, né, em São Paulo, tem um programa de fertilização na Fundação ABC, no Centro de Reprodução Humana, onde o custo é bem menor. Se quiser falar no seu vídeo, eu acho muito útil, porque nem todos têm condições de pagar. Andréa, muito obrigada. Gente, de novo, é verdade. Procurem na sua cidade, entre no Google, procura Centro de Reprodução Humana, em vitro de graça, ou em vitro mais barato, procurem, gente, porque tem muitos programas. Eu sei que a maioria dos programas tem filas imensas, porque tem muita gente querendo, e é caro, é muito caro. Então, Andréa, muito obrigada por compartilhar isso. Então, quem mora na região de São Paulo, aí do ABC, procura lá, que quem sabe, chega a sua vez. A Tatiana Paiva perguntou, Então, a maioria das coisas eu já falei, né, ups and downs, tipo, pra cima e pra baixo. Tinha vezes que eu chorava e não queria sair de casa, tinha vezes que falava, não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer as coisas que eu gosto. Só que agora que aconteceu pra mim, eu tô grávida, é engraçado, é uma mistura de sentimentos de novo. Porque, assim, eu, nossa, a minha felicidade foi imensa, assim, eu fico muito, muito, muito feliz. E é engraçado, só que às vezes quando eu penso nas pessoas que não conseguirem engravidar ainda, acreditem ou não, me dá um sentimento, assim, eu não quero falar culpa, porque eu não tenho culpa de nada, né, não é minha culpa, mas é um sentimento, assim, puxa, eu consegui, mas as outras não, sabe, eu fico preocupada com as outras pessoas que ainda não conseguiram, tipo, por isso que eu tô fazendo esses vídeos, sabe, porque eu sei como que é. Toda vez que eu vi alguém que demorou muito pra ter filho e conseguia, eu ficava muito feliz pela pessoa, mas ao mesmo tempo, às vezes eu não conseguia ver luz no fim do túnel pra mim, entendeu? Então eu tenho esse mix de sentimentos, assim, mas no geral, a gente tá muito grata, a gente é grata todos os dias, eu acordo todos os dias, eu agradeço. Antes de dormir, todos os dias eu agradeço, porque nossa oração foi atendida, sabe? Então, eu não sei, é muito abstrato, assim, de imaginar que tem um nenê na minha barriga, e é muito engraçado, assim. Eu não imaginava como ia ser, e agora, assim, eu sinto que às vezes eu fico paralisada, sabe? Às vezes eu fico em casa, assim, eu fico paralisada, olhando a minha barriga e eu falo, está acontecendo? Às vezes eu me olho no espelho, assim, e fico, está acontecendo? Sabe uma coisa que você quis por tanto tempo e tá acontecendo? Aí eu não sei nem como reagir, entendeu? Então eu tô assim, meio que sem palavras, tá boa essa resposta? A Jaque Fernandes perguntou, Olá Flavinha, eu gostaria de te perguntar o que você acha dos produtos naturais e se você usou em suas tentativas. Eu estou tomando e dando ao meu esposo, fiz uma fertilização in vitro que não deu certo. Beijão, fica com Deus. Oi Jaque, primeiramente, sinto muito que a sua fertilização in vitro não deu certo. Eu sinto muito mesmo, é devastador, assim, principalmente quando você faz uma coisa dessas que você pensa, não, é isso que vai fazer eu ter e não dá certo, é devastador, mas não desista, não desista. E quanto aos produtos naturais, eu acho que tudo é válido, Jaque, tudo é válido. No começo, acho que no terceiro ano que a gente estava tentando, a gente comprou uns suplementos, uns comprimidos pela internet, a gente colocou caríssimo. Eu achei caro, né? Sei lá, era 100 dólares por mês pro Ricardo tomar pra melhorar os espermas, né? Então ele tomou, ele tomou por três meses e não adiantou muito. Mas um amigo meu tomou e ele disse que melhorou pra ele. Então, assim, acho que tudo é válido, a gente sempre tem que ver com o médico, tudo, mas quando a gente está tentando ter filho, acho que tem que tentar de tudo, tem que tentar de tudo que esteja ao seu alcance e que você acha que vai fazer bem pro seu corpo. Então, vai em frente. A Stephanie Goulart perguntou, Flávia, você acha que os pais devem contar que o filho foi concebido através de inseminação? Beijos. Eu adorei sua pergunta, porque é delicado mesmo, né? Hoje em dia tem tantas coisas, assim, ter filho é uma coisa tão natural e hoje em dia você pode adotar, você pode ter doador de esperma, doador de risco, não sei o que, não sei o que, mas sim, sempre, sempre que a gente pensava numa opção, a gente pensava em adoção, pensava em doador, pensava em não sei o que, barriga de olho, pensava em tudo, a gente falava, mas se a gente fizer, a gente vai contar pro nosso filho. Então, com certeza, a Vitória vai saber da história dela, e tá tudo aqui, vai estar no YouTube, um dia ela vai assistir, mas eu vou contar em casa, conforme ela for amadurecendo, conforme ela comece a entender como funcionam as coisas, eu vou contar sim, porque é uma história especial e eu quero que ela saiba que ela foi muito benquista, assim, que ela ela foi muito desejada, então eu vou fazer questão de contar toda a história pra ela. E não tem porquê mentir, não é vergonha, eu não acho que é uma vergonha nenhuma, né, a verdade tem que sempre prevalecer e acho que ela vai se sentir especial, espero que sim, por saber que ela foi tão desejada, assim. E agora eu vou responder a última pergunta da Sarah Evangelista, que é assim, essa é mais, essa pergunta é mais delicada, vamos lá. Sabe, Flau, minha única chance de ter um bebê é através da fertilização in vitro, mas não tenho condições e pesquisando vi que algumas clínicas oferecem desconto ou até mesmo tratamento gratuito se a mulher fizer a ovoduação. Essa seria a solução para mim, mas não tenho coragem de fazer. Por isso eu gostaria de saber sua opinião. Se você não tivesse condições de pagar a fertilização in vitro, você teria coragem de fazer a ovoduação para obter o tratamento gratuitamente. Sarah, eu normalmente não gosto de entrar em certos assuntos polêmicos, digamos assim, porque muitas das vezes a minha opinião não vai mudar nada, entendeu? E então eu não gosto de ficar causando assim, ah, isso não pode, isso é imoral, isso... Não importa o que eu penso, importa o que a pessoa pense que ela está passando. Eu e o Ricardo tivemos inúmeras conversas sobre isso, porque às vezes a gente pensava em ter doador de esperma, porque já que o esperma dele não era de ótima qualidade, a gente pensava em se tinha um caso assim de doador de esperma. Aí, quanto mais você lê sobre o assunto, para mim fica mais complicado. Eu não condeno ninguém, quem sou eu? Eu não condeno absolutamente ninguém que faça. Acho que quem doa um esperma ou um óvulo, para mim é um ato de amor, porque você está pensando na pessoa que não pode ter filhos, né? E que você vai dar essa chance para a pessoa. Então assim, quem doa, acho que é o ato mais não egoísta da sua vida. Mas aí quando eu penso mais a fundo, eu penso assim, puxa, se eu doar o meu óvulo, é um filho meu no mundo, certo? É muito complicado, gente, é muito complicado. Porque é um filho meu biológico, né? Mas é claro que eu não vou ser o pai, óbvio que eu não vou ser a mãe daquela criança, porque vai ter uma mãe e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, assim, tem que ser o que o seu coração diz que é certo, entendeu? Para nós, para mim e para o Ricardo, a gente teve mais dificuldade de pensar assim. Quando a gente falou de um doador de esperma, eu fiquei surpresa que o Ricardo falou sim. Ele falou ok, eu não tenho problema nenhum. Porque primeiro a gente pensou em adoção. Aí meu médico falou para mim assim, bom, já que seu marido está disposto a adotar, por que vocês não fazem com o doador de esperma? Aí você tem pelo menos metade do filho seu, e você tem a experiência física e tal, e, né? Aí eu peguei... Aí na hora, assim, eu falei, ah, pode ser. Aí eu fui lá e fui conversar com o Ricardo. Falei, amor, o que você achou do doador de esperma, né? A gente fazer é bem mais barato. O doador de esperma é bem mais barato que a fertilização in vitro. Aí ele... Daí ele... Tá bom. Acho que tudo bem, meu. Faria. Aí eu... Sério? Aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar. Só que aí a minha preocupação era com a criança. Entendeu? Porque a gente... É muito fácil a gente tomar a decisão assim, nós, né? Ah, eu quero o filho, eu quero, eu quero, eu quero. Mas e a criança? Como ela vai se sentir? Tipo, a gente tem que estar muito bem preparado. Aí eu comecei a pesquisar. E eu li histórias, assim... Algumas assustadoras de como a criança se sentia. Porque tem pais que não contaram pra criança que ele era filho de doador de esperma, de doador de óvulo. E depois a criança descobre. Então, no mínimo, acho que quem faz isso deve a verdade pra criança. Porque aí é uma coisa mais natural. A criança sabe que, poxa, eu, né? Minha mãe me desejou muito, então teve que fazer isso pra ter eu. Senão ela nunca teria um filho. Então, quanto mais natural a gente age com relação à situação, acho que é mais fácil de lidar. Eu tô enrolando, enrolando e não falando nada, né? Porque, assim... Você tem que pensar assim, se você tá disposto a ter uma criança biológica... Se você tem a sua cabeça preparada pra ter uma criança biológica em algum lugar desse mundo e que você não vai ter contato. Então, é uma coisa ruim? É uma coisa boa? Não sei. Porque, se você pensar, vai estar ajudando um outro casal. Certo? É uma coisa ótima. Mas, ao mesmo tempo, é um filho biológico seu. Então, é uma coisa muito, muito complicada. No final das contas, eu e o Ricardo decidimos não usar o doador de esperma porque eu senti, assim, que talvez o Ricardo ia se sentir muito de fora. Eu sei que é ao contrário, né? Eu sei que eu tô falando da gente receber e você de doar. Mas, na nossa situação de receber, eu achei que poderia causar problemas pra nós como casal. Muitos casais se separam por causa disso, porque, às vezes, o pai não consegue conectar com a filha ou vice-versa, ou o filho, né? Porque, ah, ele não é meu. E, com relação a doar... Eu acho, eu acho também que eu não doaria. Pelo fato de ser um filho meu, assim, meu, da minha carne. Então, sei lá. Talvez a adoção seja a melhor opção? Não sei. Agora, com relação a fertilização in vitro, procure opções, sei lá. Tenta vender um carro, tenta refinanciar sua casa, sei lá. Tenta... sei lá. Eu sei que é muito, muito difícil. É muito caro mesmo. É muito difícil de juntar um dinheiro. Mas, de novo, vá atrás dos programas gratuitos. Acho que o Brasil tem muito mais disso do que nos Estados Unidos. Eu fiquei surpresa que aqui as opções são bem mínimas. Então, aí, no Brasil, procure as clínicas. Vai atrás. Não desista, tá? Bom, então, são essas umas das perguntas que eu recebi. Tem muito, muito mais. Claro que os vídeos ficam gigantescos. E, assim, eu vou falando mais sobre isso aos poucos. Também não quero ficar pôndo um vídeo atrás do outro só sobre isso. Mas eu queria fazer esse tipo de vídeo, porque é uma coisa muito especial, muito próxima do meu coração. E eu sei o quanto é difícil, quanto sozinha a gente se sente quando a gente está passando por certas coisas. Então, espero que esse vídeo possa trazer de algum conforto, de alguma forma, para vocês. E saiba que toda noite eu tenho orado por todas vocês que me mandam mensagens, que me mandam e-mail, que Deus possa conceder mesmo o desejo de coração de vocês. Mas um beijo enorme. Muito obrigada pelas perguntas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!